MÚSICA Fala gente! É nóis ou não é nóis? Chegando lá é que nós já estamos na área. Será que é só minha laranja? Olha o tamanho da minha laranja, galera. Sai mãe, meu nariz já tá limpando. Já tá limpando o nariz da bebê? Acabamos de pegar ela na creche. E ela tá toda contente. Vamos ver o cabelão como é que tá. Eita pai, que esse cabelão meu tá muito doido. Traga um negócio pra amarrar o cabelo dela. Traga uma coisa pra amarrar o cabelo dela. Olha, não sei se dá pra ver. Olha como é que o cabelo dela tá ficando loirinho por baixo. Tá começando a aparecer o cabelo da mãe já. Já tá, né? Que isso? Que veio da creche hoje. Felicidade é? É? Aham! Deixe o interesse do coração. Uma mensagem sobre o tema e o que significa pra vocês. Obrigado. Dia Internacional da Felicidade. 20 de Março. Felicidade é? É? Não sei. Felicidade é? Não sei. Felicidade é? E temos que escrever alguma coisa aqui. Mandar pra creche amanhã. Vou deixar por conta da mãe. Iêêê! Né mãe? Vamos fazer uma coisa. Escreve aqui em ucraniano e a gente manda pra creche em ucraniano. Tá doido. O que é que tem? Não. Eu pesquiso uma mensagem em português e nós mandamos em ucraniano pra creche. Vai ser legal. Fica feio. Não, aqui fica feio. Ninguém vai entender? Oxe. Fica feio. Olha aqui. Eu vou desenhar um hambúrguer do McDonald's aqui. A felicidade é? McDonald's! Olha que cordão bonito, Karina. Deixa o pai ver esse cordão aí, deixa. Olha só. Olha como é que a bebê tá no estilo com esse cordão aqui. O papai achou hoje um cordão bonito. Olha só. De miçanga. De miçanga. Que tá muito linda, né bebê, né? Mas não pode ficar na bebê não porque o bebê não arrebenta ele. Deixa o pai tirar, deixa. Deixa o pai tirar. Cadê o feixe, Karina? Aqui. Tá onde? Tira. Quando eu era criança eu gostava de fazer esses cordãozinhos de miçanga. Hoje em dia eu nem sei se galera faz. Eu pegava essas miçangas e tinha uns bambuzinhos assim. Vendia também esses bambuzinhos. E eu gostava muito de fazer. Colocava um bambuzinho, colocava três miçanguinhas, quatro miçanguinhas. Vou fazer um bambuzinho. E eu adorava fazer esses cordãozinhos. Velhos tempos, né? Esse por acaso eu achei mesmo hoje. Karina, agora tu tem que falar água. Vai, fala água. Tá todo mundo te olhando agora, nesse momento. Vai. Água. Fala. Fala amanhã. Água. 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 Carina. Água. Vai. Água. Água. Vai. Água. Papai, tu tá gravando? Ela tá em pézinha assim. Tô gravando ela, porque ela tem que falar água. Eu não vou falar água, não. Pois é. Eu acho que ela também pezinha. Pensa isso. Ela deve falar assim. Você tá gravando, pai? Então não tem água. Água. Água, bebê. Água. Vai. Fala água. Fala água, por favor. Fala, fala, fala. Água. 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 É mais ou menos, né? Foi um... Não, é água. 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 Ela não quer falar água agora. Água. Nada. Ela tava um tempão agora. Antes de eu ligar a câmera, ela tava um tempão. Água. Ó. Viu? Água. Fala de novo. Água. Vai, Karina. Vai, Karina. Vai, Karina. Vai, Karina. Ainda vai ter outras oportunidades. Gosta de dançar, né, bebê? É. 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 Vocês deixaram o like no vídeo? Deixa o like no vídeo, porque vocês sabem o que eu vou fazer nesse vídeo, né? O que eu vou fazer nesse vídeo, mamãe? Sei lá. Como não sabe, mãe? Limpar. Não, limpar o quê? É tu que entornou o negócio aí, hein? É. 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 Você tava dando sopa pra criança. A criança tava comendo sopa. Agora tá com a madeira d'água. Hoje eu vou abrir meu ovo de Páscoa que a Karina me deu. Obrigado, filha. Muito obrigado. O melhor presente que uma filha pode dar ao pai no Dia dos Pais? Um ovo de Páscoa do Dragon Ball. Super. Não é? Essa sopa. Será que tem um bocão lá dentro? Não. Vamos abrir aqui do ovo? Vamos ver? Vamos abrir? Pai, não tem coisa pra limpar a boca dela, não? Limpar o quê? A menina tá limpa. Não é isso? Tão bonito ver uma criança cheia de sopa tomando a sua mamadeira de água. Não é, pessoal? Mas chega de falar e vamos agir. Mamãe, você tá emocionada? Não. Como não? Porque não é meu ovo. Mas não é seu ovo por quê? Não é dia dos pais, não é dia das mães, é dia dos pais. A Karina ofereceu pra mim. Você viu o vídeo anterior na qual eu ganhei o ovo de Páscoa da Karina? Se você não viu, veja o vídeo que foi Eu, Elia, Bebê Responde número 4, tá bem? Lá eu mostro ganhando esse ovinho. O Dragon Ball era isso, o Dragon Ball. O Dragon Ball Super. Meu, eu me amarro em Dragon Ball. Eu já vi todos, todos, todos. Já tô terminando o Dragon Ball Super também agora. Já tô no episódio 130. Karina, olha lá, a mamadeira caiu no chão. E agora? E agora? Agora eu abro o ovo ou pego a mamadeira? Abro o ovo ou pego a mamadeira? Desculpa lá, eu vou pro ovo. Não, tô brincando, vou pegar a mamadeira. A mamadeira tá aqui. Toma. A cara dela. Agora pega esse uixo, tá? Tu é fogada. Mas tu comi eu fogada, né? Então agora você tem que procurar um lugar pra abrir. Eu acho que eu vou abrir aqui, meu. Eu vou tirar... O que é isso aqui? Carne. Carne da mamãe de frango. Ela tá fazendo dieta agora. Olha só. Peitinho de frango. Tá batidinho em tudo. Quem te viu, quem te vê, hein? Oxi. Dieta, meu. Vamos colocar a câmera aqui assim. Não é dieta. Não tô pedindo e não vou fazer isso. Vamos limpar aqui essa bancada. Com pano seco. Dieta é tua mãe e tu faz. Cala, tio. Vamos abrir o nosso ovo de páscoa. O Dragon Ball Super. Vou tirar com cuidado essa etiqueta que eu vou guardar isso. Agora não pode. Tem aqui um lacra. Tem aqui um lacra. Tem um lacra aqui. Olha a faca. Não dá pra tirar com essa faca. Tem um lacra ali. Não absurda esse lacra. É tesoura, mãe. Tesoura. Me respeita enquanto eu estiver abrindo o meu ovo de páscoa, tá? Karina, faz silêncio. Será que tem um Goku aqui dentro, meu amor? Você nem sabe quem é o Goku, né? Ah, cheiro do chocolate, meu. Ah, eu não vou comer o chocolate agora, não. Só vou comer ele na páscoa. Eu estou apenas abrindo ele. Não tem nada. Tá escrito aqui, olha aqui. Dragon Ball Super chocolate com surpresa. Tá escrito ali. Desse lado não tem nada. Foda. 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 Sabe o quê que vem dentro do meu ovo? Mano. Um spinner. Um mini spinner, não é nem um spinner de verdade. Como é que abre isso agora? Não, sacanagem, meu. Eu pensava que ia vir, sabe o quê? Eu pensava que ia vir um bonequinho do Dragon Ball. Olha isso. Olha, Karina, dá pra ter presente ainda, sacanagem. Olha isso. Mas ela também não imaginava que ia vir isso. Você não tá com o dedo, não? Com o spinner? Toma, eu te ofereço. Não, eu não quero isso. Você já vira o mini spinner? Ainda tem a cara do Vegeta ali. Do quê? Do Vegeta. Um bonequinho do Vegeta. Karina. O papai adorou o ovo, tá? O papai adorou, o papai só não gostou muito da surpresa. O papai só queria vir o Dragon Ball, o Goku aqui dentro. Eu pensava que ia vir um bonequinho do Goku, mas não veio. Agora vamos fechar esse ovo de novo, né? Na Páscoa. Nossa, tá dando água na boca. Eu vou fechar esse ovo que é melhor. Vamos fechar. Vamos fechar. Na Páscoa a gente come isso. Desculpa aí, pessoal. Bom, e é isso. Veio um hand spinning. Um spinning. Como é que é o spinner? Quer brincar, meu amor? Brinca com o spinner. Essas empresas de brinquedos sabem como decepcionam uma criança, né? Menino. Ia, ia, ó. Ia, ia, ó. Ia, ia, ó. Ia, ia, ó. Quer ir pro chão. Ô, pai, eu quer ir pro chão nessa bagaça. Me deixa pro chão, pai. Me deixa, me deixa. Me deixa pro chão. Anda agora. Vambora então pro chão. Aí, pai, tô no chão. Hi, hi, vocês caíram, gente. Desculpa aí. Aí, gente. Delicado, galera. Eu gosto de ficar assim, aí, em pé, aí, ó. Aí, eu tô muito doida. Eu seguro nesse meu berço aqui, assim. Aí, aí. Karina! Xande, o que que foi? O que que tu quer, mano? O que que tu quer? Hein? Tu quer isso, né? Tu gosta disso. Olha aí, aqui. Olha isso. Esse Xande é muito doido. Não morde. Não morde. Não morde. Karina! Karina, filha. Eita! Tomei cachaça hoje, pai. Tô muito doida. Olha como é que eu tô, pai. Tô. Oh! A minha calça tá caindo, pai. Puxa essa calça, mãe. Puxa. Isso mesmo. Ela gosta de ficar assim. Ela quer ir pro chão. Ela quer andar. Ah, mas ela não engatia. Entendeu? Ela já acha que ela vai andar direto. Ela não vai engatiar. Ela não gosta de engatiar. Ela gosta de ficar em pé, assim. Ela fica toda contente, mano. Tô muito triste. Esse handspinner. Eu acho que isso é um roubo com as crianças. Empresa que fez esse chocolate do Dragon Ball. Esse ovo de pasta do Dragon Ball. Toma vergonha na cara de vocês, tá? 150 gramas de chocolate. Pra vir isso daqui, vocês muito bem poderiam ter mandado um bonequinho. Pelo menos essa mãozinha assim, ó. Respeito os clientes de vocês, tá bem? Se um de vocês estiver vendo o vídeo, que eu não sei se vai ver. Mas isso é uma vergonha. Pessoal, não comprem o ovo Dragon Ball Z, porque é uma vergonha. Infelizmente é uma vergonha. É melhor pegar esse dinheiro e comprar um bonequinho do Dragon Ball. E comprar outra barra de chocolate. Foi caro. Foi mais caro do que o ovo Kinder. Sem mentira nenhuma. É um absurdo. É um absurdo. Não é um absurdo, mamãe? Mamãe tá decepcionada. Eu já tive que segurar ela. Ela pegou um taco de beisebol e falou que ia lá quebrar a empresa toda. Ela nem sabe onde fica. Né, mamãe? Karina ficou mais nervosa ainda. Comprei presente de papai. Ô pai, eu fiquei bolada, pai. Eu tô bolada que esse tal de espina aí, pai. Espina, esse troço que tá até de moda, né, pai? Que parada é essa, pai? Bom, sendo assim, galera, eu acho que eu já vou finalizar esse vídeo por aqui. Karina já tomou banho, meu, ó lá. Tá lá vestindo roupa, chorando um pouquinho. Ela sempre chora na hora de vestir roupa, né, bebê? Então eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Mãe, dá tchau. Karina, dá tchauzinho. Fala assim, tchau, galera. Tchau. Shand, Shand, dá tchau aí. Beleza, tchau. Então é isso aí, galera. Tchauzinho, deixa o like, deixa o comentário e compartilhem o vídeo. Tchau. Eu sei que esse vídeo foi meio decepcionante, né? Esperávamos um Goku bem grande dentro do ovo, mas... Só veio um spinner. Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto